Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Liga o carro! Falta algumas coisinhas, viu pai? Tem que achar com tempo Tem que ser com tempo Mas eu quero que você bata a porta Que você sentar o mesmo barulhinho Pai, lembra desse adesivo que eu coloquei tão pequenininho? Tá aqui até hoje Bate a porta do carro Agora liga ele Tá com porta adiantada Aham Aham Aeeeeeeeee SeAR Você não vai abrir sua mão? Eu prometo. Close your eyes, ok? Eu não consigo ver nada, ok? Eu não consigo ver nada, ok? Hold on. Eu tenho você, ok? Vou me para trás. Vou me para trás. Vou me para trás. Ok, bom. Mom, você ama e vai fazer o mesmo姿. Ok, maar não está. Você está indo Chairmann, você está em casa. Você está indo para trás, pode ir результатados. Você está indo para trás, vai sentindo. Desktop, não está. F buffs eu, ok? Foi bem preocupado! Você está indo solv 아무 o seguinte. Deixa entities. Mais... Sim. 1, 2, 3 1, 2, 3 Pa Olha o carro do carro Não! 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 Você sempre está comendo! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Pa, Pa! Pa! Aspet...! Pa! Pai! Oh meu Deus! Start it up! Start it up! Pai, isso é priceless. Pai, puxa o rep. Pai, puxa o rep. Pai, puxa o rep. Não, não. Temos que segurar. Oh! Giv'em um giz, pai. Giv'em um giz. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Pa! Pai! Pra lá. Pai! Pai! Pai, puxa! Pai! 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 Pai, puxa. Pai, puxa. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu vou com você! Go, TJ! Get in! Get in, mom! Oh, great! It doesn't start. Keep going. A little bit more. Gas it! Yeah, I never got the test driving. I don't believe it. This has got to be a joke. Are you from the photographer? Should have bought it for me about 10 years ago. I'm sorry. I know. I know. I know. I know. I know. But she is a little girl. And she's like, Oh, my God. She's such a good月. She's so good. She's like, Oh, my God. I know, I'm going to kill you now. I know. I know. You know? I know! I know. O que é isso? Isso é minha! Não, não! Não, não, não! Oh, meu Deus! 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 Diz que aqui! Isso é sua! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso é doido! Isso é doido! No, meu Deus! Segura! Oh my god! No way! Oh my god! I can't afford it! Shhh! Come se que si! Oh my god! No! No way! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my goodness! I thanked him for a new car! Oh my god! Oh my god! Oh my god! You look good, ma! You look good! You look good! It's yours! It's yours! It's mine! Push the side, honey! You want to break? Now it's my car! Oh my god! Oh my god! Ha 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 ha! That's right, Paula! Oh my god! 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 Guys, no! I don't understand what's happening right now! Oh my god! Well, fun. Obrigado.